São Paulo, Brasil, estádio do Morumbi. O São Paulo é um dos clubes mais famosos do Brasil. Para saber o porquê deste clube ser tão popular e respeitado, não basta apenas contar o número de títulos até então conquistados. E claro, a melhor forma de saber é conhecendo as glórias do passado deste clube. E por isso hoje vais passar a conhecer a história do tricolor paulista. A história do São Paulo vai muito além do seu ano de fundação e para compreendermos os motivos que incentivaram a sua criação, temos que recuar até o ano de 1900, ano em que foi criado o clube Atlético Paulistano. Este clube foi fundado por um grupo de jovens brasileiros e tinha como objetivos incentivar a população a praticar desporto e tornar-se num grande símbolo da cidade de São Paulo. Mesmo sendo um clube polidesportivo, a modalidade que mais se destacou foi o futebol. Não foi necessário muito tempo para que o clube mostrasse as suas capacidades dentro de campo e por mais de 20 anos o paulistano dominou por completo o futebol do estado de São Paulo. Por conta da evolução do futebol no Brasil, consequentemente também cresceu o interesse na sua profissionalização. O paulistano era contra esta ideia e por isso em 1926 o clube paulista fundou a sua própria liga que funcionava em prol dos ideais que o clube defendia. Porém essa liga não sobreviveu por muito tempo e foi logo extinta em 1930. E por conta disso o paulistano decidiu abandonar a modalidade, o que provocou uma grande contestação por parte de alguns dirigentes, sócios e jogadores. Assim esse grupo de insatisfeitos encontrou logo uma solução para este problema. Depois de estabelecer uma união com a Associação Atlética das Palmeiras, a 25 de janeiro de 1930 fundou-se um novo clube na cidade, o São Paulo Futebol Clube. O seu escudo, que sofreu pequenas alterações ao longo dos anos, apresenta as iniciais do clube no topo e contém as três cores que não só representam as cores do estado de São Paulo, mas também a união estabelecida entre os antigos membros do paulista e da Associação Atlética das Palmeiras. Já o seu equipamento resultou também da fusão entre os equipamentos do Palmeiras e do Atlético paulistano. Por outro lado, a primeira casa do São Paulo foi o estado da Floresta, ou como era mais conhecido, a Chácara da Floresta. Nem dois meses tinham passado e o São Paulo já estava a realizar o seu primeiro jogo oficial de sempre, que foi contra o Atlético Ipiranga, a valer para o campeonato paulista. Para aqueles que pensam que o São Paulo teve um começo difícil, então estão muito enganados, pois no seu primeiro ano, o Trigor já tinha conquistado o segundo lugar no campeonato paulista, com apenas uma derrota somada. E no ano seguinte, já erguiu-se o primeiro título, que foi o Paulistão de 1931. Arrancava assim a era que ficou conhecida como o Esquadrão de Aço, que ganhou rapidamente popularidade dentro da cidade e posteriormente em todo o Brasil. Diante deste fantástico começo, em 1934, o clube decidiu alugar o Palácio do Trocadeiro, para ser a nova sede do clube, por cerca de 214 contos de reis. É verdade que foi muito dinheiro tendo em conta a época em questão, no entanto o clube não teria grandes dificuldades para pagá-la. Apesar disso, foi aqui que começou a grande confusão. Dando um bocado de contexto à situação. Naquela altura, o futebol brasileiro atravessava um dos seus períodos mais complicados e decisivos na sua história. O Brasil estava dividido entre os que apoiavam a profissionalização do desporto e aqueles que defendiam a continuidade do amadorismo no futebol. Apesar de ser um tema bastante complexo e delicado, em suma nenhum clube brasileiro conseguiu escapar desta disputa. No clube paulista verificava-se a existência de um grupo que não estava a gostar do rumo do futebol e também do próprio clube. E a aquisição deste palácio foi o pretexto perfeito para executar o plano já em mente. Fundir com outro clube da cidade e acabar com o departamento de futebol. O plano avançou, mesmo sem qualquer consentimento da maior parte dos dirigentes e sócios do clube. O caso foi levado à justiça, que obrigou depois a ser convocado uma assembleia geral com os 200 sócios fundadores do clube. No entanto, não valeu de muito, pois a maioria dos convocados para essa assembleia eram a favor da fusão com o Tietê. Assim, com 113 votos a favor, em 14 de maio de 1935, o São Paulo Futebol Clube estava oficialmente extinto. Apesar da decisão, na realidade muitas pessoas eram contra esta fusão, porém não puderam defender esta posição nessa assembleia, devido a um artigo dos estatutos do clube que dizia que só podiam estar presentes nessa assembleia geral por sócios fundadores do clube. Então, os meses seguintes, após a sua extinção, ficaram marcados pela fé e a luta pelo renascimento do São Paulo. Foram criados vários clubes para honrar as cores do tricolor. No entanto, foi a direcção do grêmio do tricolor que foi responsável pela refundação do São Paulo. Assim, a 16 de dezembro de 1935, o tricolor renasceu das cinzas. O seu recomeço foi totalmente o oposto dos primeiros anos do tricolor, uma vez que o clube tinha perdido praticamente tudo o que lhe pertencia. Apesar das grandes dificuldades, os esforços do clube foram reconhecidos para o público. E em 1937, o São Paulo ganhou a alcunha do clube da fé para o jornalista Thomas Mazzoni. Em 1938, o São Paulo estabeleceu uma união com o Clube Atlético Estudantes Paulista. Fusão que permitiu ao São Paulo voltar a ter finalmente um estádio. E claro, graças a isto, a qualidade da equipa também melhorou, permitindo com que este voltasse a ter capacidade de competir contra as grandes equipas do estado. Em 1939, o clube passou a contar com a sua primeira claque, que foi a torcida uniformizada do São Paulo. Curiosamente, esta foi a primeira claque organizada de sempre, tanto do clube tricolor, como também de todo o Brasil. A partir de 1940, o São Paulo passou a disputar os seus jogos no estado do Pacaembu. E em 1942, a canção, que saiu do improviso de José Porfírio da Paz, tornou-se no inoficial do tricolor. Após imensas tentativas falhadas, em 1943, a moeda finalmente caiu em pé para o São Paulo de Leónidas da Silva. Conquistando assim o seu segundo campeonato paulista, e depois a taça dos campeões Rio-São Paulo. Assim, o clube entrava numa época de glória, tanto no futebol, como também em outras modalidades. No entanto, no final da década de 40, o clube atravessou por algumas dificuldades financeiras. Isto é, como a maior parte da receita do São Paulo dependia dos bilhetes dos jogos, a capacidade do Pacaembu já não era suficiente para satisfazer as necessidades do clube. E a solução encontrada foi justamente em concretizar um antigo sonho, construir um grande estádio próprio. Foi realmente um grande desafio para que o São Paulo pudesse concretizar este sonho. Digo isto pois, em primeiro lugar, o clube teve grandes dificuldades em arranjar um terreno e só encontrou o ideal fora do centro da cidade, na região do Morumbi. Em segundo lugar, e a mais complicada, foi a questão financeira. O tricolor foi forçado a vender o estabelecimento Kanindê, a prestar grande parte ou se não todas as suas receitas para a construção do estádio, e até fazer campanhas de venda de lugares cativos aos adeptos. Consequentemente, o futebol ficou em segundo plano. No entanto, as gerações desta década continuaram a preencher o museu do clube com novos títulos. Quando o novo estádio foi inaugurado em 1960, com uma partida inaugural entre o anfitrião e o Sporting, este não estava completamente acabado. Foram necessários mais 10 anos para que o maior estádio da América do Sul, daquela época, fosse finalmente finalizado. E foi nesse mesmo ano que uma das checas mais longas da história do clube acabou, depois da conquista do estadual. A década de 70 foi sem dúvida uma das melhores épocas do São Paulo, pois além dos estaduais, o clube conquistou-se ao primeiro campeonato brasileiro, frente a um Atlético Mineiro que se encontrava até então invicto. Ainda foi nesta década que o São Paulo se estreou na Libertadores, e que quase conquistava o título da competição, no ano de 1974. A chegada dos ditos Golden Boys à direção do clube, projetou o São Paulo tanto no futebol, como também no campo do marketing. Numa das épocas mais altas do futebol brasileiro, a máquina tricolor metia o terror no Brasília. Foram conquistados diversos títulos, mas sem dúvidas o mais importante para os adeptos, foi o do Campeonato Brasileiro de 86. Num jogo que parecia que já estava tudo perdido para o São Paulo. Nos últimos minutos, Careca conseguiu levar a decisão para a disputa de grandes penalidades, onde o tricolor foi superior, conquistando assim o seu segundo título nacional, numa das finais mais emocionantes de sempre. Em 1990, o São Paulo teve campanhas muito abaixo do esperado em todas as competições que participou. No Campeonato Paulista, graças à sua decepcionante exibição, surgiu uma polémica acerca da sua possível despromoção para a segunda divisão. Como assim impossível despromoção? Ok, dando um bocado de contexto, nesse ano o campeonato foi organizado em dois grupos. O São Paulo ficou no primeiro grupo. No entanto, devido à sua má campanha, este foi eliminado na fase de repescagem. E é aqui que começa a polémica. Perante esta frustrante eliminação, os jogadores e os adeptos ficaram convencidos que o tricolor tinha sido mesmo despromovido, ideia que também foi transmitida pela imprensa local. No entanto, o regulamento da competição afirmava o contrário. É verdade que, na altura, o Campeonato Paulista estava com problemas devido ao excesso de equipas. Porém, a federação decidiu não avançar com medidas para combater este problema, como o próprio regulamento ressalta no parágrafo segundo da página 16. Além disso, este também refere que só a partir de 1991 é que a federação passaria a adotar um sistema de despromoção. Por outro lado, o regulamento também diz que, na edição seguinte, o campeonato continuaria a ser formado por dois grupos. Um pelos clubes, que jogaram a quarta fase do torneio de 1990, e o outro pelas equipas que não conseguiram essa proeza, mais os clubes que tinham sido promovidos para a primeira divisão. Se ia ou não ter cruzamento entre os dois grupos, essa questão só foi respondida no regulamento de 1991, que confirmou a disputa entre os clubes dos dois grupos. Apesar de todas estas evidências que acabei de citar, a discussão ainda continua bem acesa nos dias de hoje. No entanto, é necessário também referir a posição da federação paulista, que defende a não-despromoção do São Paulo. Enfim, voltemos para 1990. O São Paulo estava a atravessar uma fase má. A equipa não jogava bem. E nenhum treinador conseguia pôr a equipa a jogar como deve ser. Nenhum, excepto um tal de Tele Santana. Apostando principalmente nas jovens promessas e no crag-raí, o São Paulo não precisou de nem um ano para passar do clube que se encontrava na lama, para aquele que alcançou a glória eterna. Em 1991, São Paulo compensou as suas demais campanhas e conquistou o estadual frente ao Corinthians, enquanto no Campeonato Brasileiro venceu em cima do Bragantino. Já em 1992, sumou mais um estadual ao currículo e em junho o tricôr vantou-se ao primeiro título continental, vingando-se assim daquela final perdida de 74. Depois, em dezembro desse mesmo ano, o São Paulo venceu a Dream Team do Barcelona de Johan Cruyff, conquistando assim a Taça Intercontinental no Japão. Em 1993, o São Paulo decidiu apostar mais nos campeonatos internacionais e, graças a isso, o tricôr conquistou a Tríplice e mais tarde a 4 pela Coroa Internacional, um feito inédito até aos dias de hoje no Brasil. Realmente, o São Paulo tinha se tornado uma grande máquina de títulos e parecia que o que estava para vir ainda seria melhor. Claro, se o Brasileiro Painha não tivesse falhado aquele penalti que, segundo muitos, ditou o fim deste capítulo épico do São Paulo. Depois desse triste episódio, o Tele Santana saiu do clube por motivos de saúde. E aos poucos também saíram os veteranos dessa geração. Estas saídas afetaram consideravelmente o São Paulo, explicando assim as campanhas abaixo das expectativas até o virado século. Por outro lado, o São Paulo formou pela primeira vez na sua história uma equipa feminina, no ano de 1997, que contou com jogadores de grande referência nacional naquela época. Esta equipa conseguiu conquistar títulos importantes, tais como o estadual e o campeonato nacional. No entanto, o clube teve de abandonar a modalidade no ano de 2000. Porém, este não é o fim da história delas. E com certeza ainda vou falar mais sobre o futebol feminino daqui a uns instantes. No início do século 21, após o vice da Copa do Brasil de 2000, o São Paulo, do jovem KK, Senny e companhia, conseguiu finalmente conquistar o torneio Rio São Paulo em 2001. Já no Brasileirão, o tricô estava a fazer ótimas campanhas. No entanto, os adeptos são paulinos não estavam satisfeitos com isso, uma vez que o que eles realmente queriam era ver novamente o São Paulo no topo do mundo e não apenas ter boas prestações nos estaduais ou nos nacionais. Mal sabiam eles do que estava para vir. Em 2004, o tricolor regressou finalmente à Libertadores, depois daquela trágica final de 94. O São Paulo tinha uma boa equipa e tinha grandes chances de ir longe na competição. Claro, se este não fosse o famoso ano atípico do futebol. Porém, os paulistas não desistiram e tentaram de novo e desta vez foram bem-sucedidos, conquistando novamente as Américas e humilhando o Atlético Paranaense na final. E para acabar com chave de ouro, nos finais de 2005, o tricolor chegou novamente ao topo do mundo, depois de derrotar um Liverpool até então invicto em Yokohama. Já em 2006, graças ao Internacional, o São Paulo ficou muito perto de repetir o feito do ano anterior. Apesar disso, a equipa de Maurício e Ramalho compensou esse amargo vice-campeonato, vencendo por três vezes consecutivas o campeonato nacional. Depois de mais um capítulo extraordinário do São Paulo, vem novamente um período de altos e baixos. Na década de 2010, o São Paulo só conquistou um único título, que foi a Taça Sul-Americana, em 2012, com aquela grande equipa de Ney Franco. No entanto, nem isso salvou o São Paulo das duras críticas feitas pelos adeptos. Por um lado, muitos culpavam a falta de garra dos jogadores e a incapacidade dos treinadores de porem a equipa a jogar, como deve ser. Enquanto outros julgavam que o principal responsável para esta seca de títulos era a direcção do clube, pois, segundo eles, a má gestão e as suas más decisões em momentos vitais contribuíram para que o clube fosse ultrapassado por outros gigantes brasileiros. No entanto, nem tudo foi mal durante este período. Após muitas tentativas falhadas, finalmente em 2017 o futebol feminino regressou ao Morumbi, desta vez para ficar. Desse ano para cá, já é notável a evolução do clube nesta modalidade, sendo que neste momento, os jogadores do tricolor disputam a primeira divisão do campeonato nacional. Nos inícios desta nova década, o São Paulo ia começar bem, com a conquista do Brasileirão de 2020, isto se tivesse resistido à pressão e não falhasse nas jornadas decisivas do campeonato. Bem, pelo menos para compensar, neste mesmo ano, o São Paulo acabou com a sosseca de títulos, conquistando o campeonato paulista de 2021. Depois disso, o São Paulo não tem tido prestações lá muito apelativas, apesar da campanha feita no Paulistão deste ano e dos dois meses que se encontrou invicto. No Morumbi, não há muita esperança para os próximos tempos, porém será que num futuro próximo, o tricolor poderá voltar ao topo do Brasil, e quem sabe da América, ou as glórias vão continuar a ser memórias do passado deste clube? Bem pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Recordo que isto é apenas um resumo, pois a história do São Paulo é muito grande e não dá para falar de tanta coisa em tão pouco tempo. Além disso, gostaria de agradecer à arquibancada tricolor, nomeadamente ao Ricardo Senna, pela sua atenção e disponibilidade em ajudar-me a esclarecer o polémico tema de 1990. Como também quero agradecer ao Futebol HN por apoiar e permitir com que possa trazer vídeos com melhor qualidade ao canal. Por favor, não te esqueças de dar o like, partilhares o vídeo com os teus amigos, principalmente com os São Paulinos, e se ainda não és inscrito no canal, então clica no botão vermelho e depois no sininho para não perderes nenhum vídeo novo neste canal. Segue-me também nas redes sociais e obrigado por teres assistido até aqui. Bem, vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.